Além de agravar a sensação de calor e afetar a saúde das pessoas, as queimadas causadas por fatores naturais ou pela ação humana podem prejudicar o fornecimento de energia elétrica. O aumento dos focos de queimadas no Piauí é algo esperado no segundo semestre do ano, principalmente por conta da chegada do BR-Obró. O mês de agosto nem terminou e no estado já foram contabilizados 804 focos. É o que aponta o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Nesse período o ar é seco, é quente e a vegetação fica seca, então propicia realmente a incidência de focos de incêndio. Por exemplo, quando atinge as subestações, as subestações é dotada de dispositivos que têm acionamentos térmicos. E essa temperatura demasiada causada por esses focos de incêndio podem fazer com que essas proteções atuem e a rede desliga, que é uma proteção dela, e isso acaba prejudicando, às vezes, milhares de consumidores. Esses casos podem ser evitados. As dicas que a gente pode passar são dicas simples. Por exemplo, não jogar bituca de cigarro pela janela do carro às margens da rodovia, que isso pode virar desde um princípio de incêndio até um incêndio de grande proporções. Fazer o roçado das cercas, principalmente na zona rural, que nós temos muitas redistribuições na zona rural. A Equatório Piauí já faz a limpeza da faixa regular ao longo das redistribuições, já evitando. Às vezes, digamos que as pessoas juntam folhas, lixos, queimam ali e não imaginam que pode ganhar proporção. Acontece. Na verdade, transforma aquilo em um verdadeiro combustível e existe uma lei, a 9.605, de 1998, que tipifica, dependendo do tipo de incêndio, como crime. Caso sejam identificadas queimadas próximas à rede de energia elétrica, a população em geral pode acionar o corpo de bombeiros e a Equatorial Piauí, através dos números. Ligar de imediato o 193, que é do corpo de bombeiros, e se tiver rede elétrica próxima, também, além de chamar o corpo de bombeiros, acionar também a empresa através do call center, que é o 0800-086-0800. Ligar de imediato o corpo de bombeiros, queimando o corpo de bombeiros, ermão o corpo de bombeiros, queimando o corpo de bombeiros, queimando o corpo de bombeiros, A CIDADE NO BRASIL